Fala galera, eu sou o professor Asli de Filosofia e sejam muito bem-vindos ao STP Resolve. Hoje nós temos uma prova do Enem 2020, da sua versão digital, e um tema muito recorrente na prova do Enem, que é Filosofia Clássica. Dentro da Filosofia Clássica, você sabe que aparecem algumas figurinhas carimbadas, por exemplo, Sócrates, Sofistas, Platão e Aristóteles. Eu quero que você observe exatamente essa primeira questão, esse primeiro texto, e como esse texto abre uma série de portas para a gente. Veja só. Há um tempo, belas e boas são todas as ações justas e virtuosas. Nós já discutimos isso em outra questão, por exemplo, sobre Aristóteles. Os que a conhecem, nada podem preferir-lhes. Os que não as conhecem, não somente não podem praticá-las, como se o tentam, só cometem erros. Assim, praticam os sábios atos belos e bons, enquanto os que não são, só podem descambar em faltas. E se nada se faz justo, veja quantas vezes repetem palavras desse tipo, justiça, belo, bom e virtude. E se nada se faz justo, belo e bom, que não pela virtude, percebeu? Então, claro que é, na sabedoria, se resume a justiça e todas as demais virtudes, todas as mais virtudes. É um texto do Xenofonte, na verdade, discutindo sobre a ideia do Sócrates. Galera, o Sócrates inaugura uma forma filosófica que vai inspirar o Platão e o Aristóteles, que é aquela ideia, por exemplo, de que o caminho da filosofia é buscar, por exemplo, a verdade. Essa verdade passa pela vida em comunidade, passa pela própria ideia da política, da vida na polis. Só que isso tudo tem a ver com a noção, veja quantas vezes se repete, a ideia de virtude, a ideia de ética, entendeu? Então, na verdade, a política, ou desculpa, a filosofia socrática, que é o que vai ser abordado, por exemplo, ele discute exatamente isso na questão, né? Ao fazer referência ao conteúdo da moral na filosofia socrática, narrada por Xenofonte, o texto indica que uma vida virtuosa está associada ao quê? Gente, para Sócrates, a filosofia, ela deve se ter dedicada a buscar a verdade, a buscar a ser uma pessoa melhor. Então, a noção de virtude e ética são imprescindíveis, algo que não necessariamente vai aparecer em outros personagens, por exemplo, como os sofistas. Mas, na verdade, de acordo com Sócrates, uma vida virtuosa está associada ao quê? Porque a aceitação do sofrimento, não, porque, na verdade, essa discussão é uma discussão helenística. É outro período da filosofia, depois, inclusive, do período socrático. Veja só chamar sua atenção aqui para um detalhe. Veja como é importante você se localizar no tempo. Eu comecei essa questão afirmando que estamos falando de filosofia clássica. Em outra questão anterior, que falava sobre Aristóteles, inclusive sobre esse tema também, a gente percebeu que vários itens que são falsos, errados, eles colocam em outros contextos, por exemplo, a filosofia pré-socrática. Então, parece bobagem, mas se localizar no tempo, no período que a gente está falando, pode ajudar muito na resolução de questões. Aceitar o sofrimento é uma discussão helenística, portanto, não é uma discussão clássica. A moderação dos prazeres também é uma discussão helenística. Lembra do Epicuro e tudo mais? Então, também, consequentemente, é falsa. Beleza? A contemplação da Físis é uma discussão pré-socrática, ou seja, cosmológica. Ou seja, não é clássico. Satisfação dos desejos também é uma discussão da filosofia helenística. Gente, preste atenção. Eu tenho cinco alternativas. As quatro eu consegui anular, só identificando o período. Consequentemente, o gabarito é a letra E. A perseguição da verdade como uma forma de agir corretamente. Ou seja, uma forma baseada na verdade, na virtude e na ética. Você ligou com o meu? É muito fácil? Fica atento. Procura se inteirar, se familiarizar com o período que eu estou falando e vocês vão perceber como fica muito mais fácil gabaritar as questões. É muito tranquilo. Eu só preciso de você ficar atento. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até mais, gente. Valeu! Tchau!